Imagine esta vista para você e para a sua família na praia de Itanhaém, apartamento Vista para o Mar. Sacada bem ampla. Atende as suas necessidades. 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 Se inscreva. 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 E se inscreva. lá. Aqui está ela, vai ter um background aqui para você, criança. E aqui está ela. Imagine só, uma piscina que você tem vista para o mar, ou seja, você vai pegar a praia, depois você retorna, toma uma ducha, tem o campo ali da ducha, e depois kitbun. Tem duas até, né? Para você ou para as crianças? Agora só depende de você, uma atitude, entre em contato, um telefone que está aparecendo no seu vídeo, preço, metragem, valor do condomínio, tudo isso se encontra na descrição do vídeo. Agora eu vou apresentar mais ainda esse esplêndido do condomínio. Aqui, olha, tem dois banheiros, dois banheiros, feminino, masculino, também, ó, água, para você tomar. Aí, além do condomínio aqui, as garagens não são presas, ó, toda a garagem aqui, ó, toda a vaga de garagem não é presa, simplesmente você estaciona seu carro tranquilamente. E agora vamos conhecer ali, ó, passar pela ducha, normalmente, como eu falei, ó, totalmente, segurança, 24 horas. Tem esse pengraute, a ducha ali, ó, como eu falei para você, eu vou até me aproximar mais, para vocês terem essa experiência da ducha. Saiu ali, ó, do portão? É só esse portão, você já vem aqui, toma a ducha, ou toma a ducha para ir para o mar, e posteriormente, você vai ter todo esse acesso. Então entre em contato conosco, com o telefone que está aparecendo no seu vídeo, e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Sucesso e paz para todos, e cada dia, melhor.